Estamos de volta com Hoje em Dia e com a casa cheia hoje, porque é claro que a gente vai falar da fazenda, né gente? A partir de agora, a porteira da Fazenda 16 tem sentido único. Ninguém entra, só sai. E ontem os quatro moradores do Paiol, mais votados pelo público, se juntaram aos outros 20 peões da sede. Já os eliminados estão aqui, ao lado da Keila Gimenez, e eles vão contar o que eles viveram nesses poucos tempos, mais intensos dias no cercado, né? É, antes do papo ao vivo, Tisse, tem os melhores momentos do roçado. A chegada da turma do Paiol aliviou por pouco tempo a tensão entre os desafetos precoces, mas uma prova no fim da noite trouxe de volta o clima de rivalidade. É, minha gente, assim, o jogo mal começou e a verdade é que o bicho tá pegando pra valer, viu? Júlia desiste de votar com as amigas. Eu vim na minha cabeça pensando em um formato de jogo, e agora eu tô vendo que eu vou ter que fazer outro. Mas eles estão combinando uma pessoa só, uma de nós três. O meu vai ser meu, e que vocês são pessoas que eu não voto. Mas tá bom, olha, quer saber? Na boa. Pode ser grupão, pode ter 20. Sabe, o Brasil tá vendo, todo mundo tá vendo. Elas não gostam da atitude. Eles estão combinando o voto. Eu acho que eles estão. Isso aí já faz tempo. Certeza absoluta. Então, se a gente não combinar um voto, a gente vai se laçar. Eu vou ser sincero, se for por volta da casa, nós não conseguimos colocar ninguém. Você acha que ela vai falar pra ela que vota nela? Mas eu falei, aí o Brasil tá vendo que vai te achar uma falsa. Vai te achar uma falsa. Mas já ficou feio já, pô. É, mas eu acho que vai ficar mais feio. Falsa. Falsa. Zé Love está de olho na movimentação. Não, vocês falam que eu sou líder de um grupo, de um grupão. Mas... E que eu tô juntando todo mundo pra ir pra ir pra vocês. Essas vezes vocês têm falado de mim? Não é só nós três que estão falando, não. Não, várias pessoas. Várias, não. Vocês três, o Zé Love, o Juninho e talvez mais alguém. Não, tem mais gente. Perdendo mais um. Mais um. Falando com o Sacha, mano. Quem? Pelo o Sacha, só no quarto. Quem tá falando, Sacha? Tá vendo? É, pelo o Sacha, só no quarto. Eu falei, perdendo mais um. Você olha, quando eu vi lá, você tava com o seu negócio. Mas você não sabe nem o que eu tava falando, gente. Mas vem cá, menina, já deu no pé dos seis hoje, minha filha. Já botou o Rúdio de vocês na reta. Você quer falar o que mais? Ela declaradamente colocou vocês na reta. É que ela voltou fazendeira. Mas ela botou o de vocês na reta hoje. Ela foi falsa com vocês, poxa. Tudo que ela falou pra vocês em quatro dias, ela mandou vocês. As peoas já pensam nos alvos. A Fernanda, ela é irritante. Todo mundo sabe que a gente vai na Nessa. Se tiver que mudar e ir na Fernanda, eu topo ir na Fernanda. Porque me fala, qual é o motivo que você tem de ir na Nessa? Nem a Babi também, eu também... A Babi é total, a Babi fica aqui em mim, ó. Mas também não é o momento. Não é o momento. Sui reclama da higiene de algumas peoas. Zack entende que foi indireta para suas amigas e defende. A gente também sabe porque a síndrome de perseguição. Não, mas é a síndrome de perseguição, não. O Zack, fica quietinho, meu amigo. Não, vocês ficam quietinho. Não, não, fica quietinho, porque ninguém tá falando de você que não tem. Eu acho que vocês deveriam nem falar sobre isso. Eu não tenho. Ah, você vai saber que você não tem, pô. Ah, mano, mas tá se metendo por quê, mano. Você vai defender os outros, elas que estavam também misturados. Eu não gosto de injustiça, eu não gosto de injustiça. Que injustiça, meu amigo. Porque já chegou em mim a injustiça, já chegou nela, chegou em todo mundo. Que injustiça. As pessoas acham que são fiscais das coisas aqui. Que injustiça, que fiscal. É o seguinte, é o seguinte, na minha opinião é o seguinte. Mano, para, você não sabe nem o que tá falando. Você não quer fazer, você não faz. Você não sabe nem o que tá falando. Você não quer fazer, não faz, pô. Confusão na cozinha, mas também na área externa. Babi e Lari batem de frente. Desculpa, o palaveado até... Mas eu vou esfregar a minha... Na cara do povo. Eu quero ver quem é que vai esfregar a p*** aqui mesmo. Ah, eu esfrego. Você quer esfregar? Você quer ver se eu tô enxuada? Vem ver aqui, põe o seu dedo aqui. Tu só começou a fazer alguma coisa porque a gente começou a falar. Eu quero que... P***osa. Não faz p***inho aqui. É ridícula. Preguiçosa, é ridícula. É tu que só dorme. Vamos abrir a sua cara, mulher. Não faz nada. Cala a boca, mulher. Tu não tem nada pra falar aqui, não. Tu não tem opinião, não, Maria. Vai com as outras. Júlia conversa com Fernanda, mas a Love não se conforma. Falei com as meninas? A minha palavra continua valendo 100%. Porque eu sou uma pessoa que se eu falar uma coisa pra você, eu vou ser fiel à minha palavra até o final. Mano, você tá falando que é fiel à palavra dela, mano? Eu sou uma pessoa extremamente sincera. Eu sou sincera. Você não é sincera, você não é coerente. Por quê? Você não é nada disso. Então me fala, por quê? Você não tem palavra nenhuma. Entendi. Nenhuma. Porque você ficou falando três de uma coisa aqui e você não fez nada daquilo que você acredita, não. O que eu falei? Você foi pro lado mais confortável pra você, porque você traiu as meninas assim. Agora você tem que ter peito de falar o que você fez. Você não é nada verdadeira. Você tá me falando o que eu sou. Você não é nada verdadeiro. Nada. Você tá me falando o que eu sou. Você quer falar o que eu sou. Nada. Nada verdadeiro. Vai lá. Deixa só uma mensagem. Fechou aí. Fechou aí. Fechou. Fechou. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Faz o que eu sou do bom. Mamãe você. Você não pode achar que você tá sabendo o que tá rolando entre um grupo que você... Ele vai ficar dando explicação de tudo. Deixa ele... Ele quer ficar explicando tudo toda hora aqui, mané. Se tu tá vendo a situação como é que tá, não tá legal. Então a gente não quer explicação, mané. Porque você quer fazer tipo de bom moço? Porque tu de bom moço não tem nada, ó. Não, eu tinha falado, mas não vai fazer nada não. Tu de bom moço não tem p*** nenhuma. Em meio ao caos, quatro peões do Paiol são escolhidos pelo público para entrar de vez no jogo. Gisele, pode se jogar, garota! Parabéns pra você, Gisele. Receba, Albert, esse presente do Brasil. É isso, garoto. Vai com tudo. Sobe com tudo, Cauê. Vai pra lá, garoto. É isso, Cauê. Vivi Fernandes. Parabéns, Vivi. Mas a vida de paioleiro não é fácil, não. Eles passam por um desafio especial antes de entrar na sede. Justamente contra os peões que eles escolheram mandar para a baia. Quem vencer, fique imune e ainda sai da baia caso esteja lá. Mas quem perder, ou vai pra baia ou continua lá. Albert prefere duelar com o Fernando. 3, 2, 1, tá valendo! O negócio é trazer a gangorra para o seu lado. No final do tempo, quem tiver mais gangorras no chão, vence. Fernando vence Albert e provoca. Eu sempre costumo ser subestimado pelas pessoas que não me conhecem. Menino, depois me dá uma aula, porque eu achei você muito tranquilo. Sidney vence Vivi. É, a gente já queria devolver essa indicação para a baia. Tá aí o recado, o recado tá dado. Gisele derrota a Gui. Eis o paiol, levou a melhor. A Gisele sentou. É a boa, cão! Cauê passa fácil por Sasha. Fim da disputa! Obrigado. É isso, Cauê! Nova baia imunidades. O jogo virou para alguns peões. Já dá pra ver que a primeira festa da temporada promete. É hoje à noite. Não perca a Fazenda.